Atenção, muita atenção! A Capital Confecções de Toledo vai fechar! Liquidação total de estoque! Quem chegar primeiro leva o melhor! A Capital Confecções vai fechar e liquida todo o seu estoque abaixo do custo! Você nunca viu nada igual! É pra acabar mesmo! Aproveite ou bota fora da Capital Confecções de Toledo! É o Torra Torra da Capital Confecções de Toledo! Não demore, pois quem chega primeiro leva o melhor! A Capital Confecções de Toledo!